Mecanismos da mediunidade Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Ditado pelo espírito André Luiz Onda mental Células e peças Com muito mais rigor de organização, o cérebro, o cabelo de manifestação do espírito Tanto quanto possamos conhecernos do ponto de vista da estrutura mental Em nossa presente condição evolutiva, possui nas células implementos que o servem Aparelhagens correspondentes, as peças empregadas em televisão Para emissão e recepção das correntes eletrônicas Exteriorizando as ondas que lhe são características a transportarem consigo Estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos Através de vias aferentes e eferentes nas faixas de sintonia natural As válvulas, câmaras, antenas e tubos destinados à emissão dos elétrons Ao controle dos elétrons emitidos A formação dos feixes soporporticulares E respectiva deflexão vertical e horizontal E há operações outras para que o mosaico ou o espelho elétrico Forneça os sinais de vídeo Equivalentes à metamorfose da cena em corrente elétrica E para que a tela fluorescente converta de novo os sinais de vídeo Na própria cena óptica a exprimir-se nos quadros televisionados Configuram-se admiravelmente nos recursos sensíveis do cérebro Sistema nervoso, plexos e glândulas endócrinas Enriquecidos de outros elementos sensoriais No veículo físico psicossomático Cabendo-nos ainda acentuar Que a nossa comparação peca demasiado pela pobreza conceptual Porquanto em televisão, na atualidade Há conjuntos distintos para emissão e recepção Quando o espírito na engranagem individual do cérebro Conta com recursos avançados para serviços de emissão e recepção simultâneos Conta com recursos